Olá, bom dia, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. A primeira reunião do novo projeto de revitalização do Rio São Francisco vai ser realizada hoje sob o comando do ministro da Integração Nacional, Helder Barbalho. Vamos saber os detalhes ao vivo com o Ney Pereira. Oi, Ney. Oi, Renata. O Plano Novo Chico foi lançado na semana passada pelo presidente exercício, Michel Temer. A reunião será no Ministério da Integração Nacional e vai contar com representantes dos ministérios do Meio Ambiente, Cidades, Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicação e do Ministério da Agricultura, Abastecimento e Pecuária. Esta será a primeira reunião da Câmara Técnica do Plano Novo Chico, que busca revitalizar a bacia do Rio São Francisco. Serão recuperados 477 quilômetros do rio, beneficiando 16 milhões e meio de pessoas, com obras nos estados de Goiás, Minas Gerais, Bahia, Sergipe, Alagoas e Pernambuco. O Plano Novo Chico terá investimentos de R$ 9,6 bilhões em 505 municípios e vai gerar 9.300 empregos. Eu volto com você, Renata. Obrigada, Ney Pereira, pelas suas informações. E o governo anunciou novas medidas para retomar a confiança dos investidores no país. Vamos ao Palácio do Planalto saber os detalhes com Paola De Hort. Oi, Paola. Oi, Renata. O anúncio foi feito pelo secretário-executivo do Programa de Parcerias de Investimentos Moreira Franco no sábado no Rio de Janeiro. A ideia é aumentar a transparência e a concorrência nas concessões. O governo quer colocar um prazo mínimo de 100 dias para os leilões e de um ano, no caso dos leilões da área de energia. A ideia também é publicar os editais em português e em inglês. Segundo o secretário-executivo Moreira Franco, os investimentos na área de infraestrutura e de exportações ajudam a gerar mais empregos, contribuindo para o crescimento econômico do país. Vamos ouvi-lo. As primeiras iniciativas se darão na área de aeroportos, inclusive já tem quatro aeroportos que já foram anunciados, mas também na área de óleo e gás, na área de ferrovias e rodovias, portos. Ou seja, vai ser uma agenda robusta e muito diversificada. E neste final de semana teve dobradinha brasileira no pódio olímpico. Diego Hipólito ficou com a medalha de prata e Arthur Nori com a medalha de bronze na ginástica solo masculina. O primeiro lugar ficou com o britânico Max Whitlock. Os meninos da ginástica masculina fizeram história aí no esporte brasileiro. Foi a primeira vez que a equipe foi até as finais e que eles conseguiram um pódio inédito e ainda por cima em dose dupla. Tanto Arthur Nori quanto Diego Hipólito, eles são beneficiados com o programa Bolsa Pódio, que é um programa que ajuda os atletas com financiamento para os seus treinamentos. Pelas redes sociais, o presidente em exercício Michel Temer deu parabéns aos meninos, disse que o Brasil comemora as medalhas dos ginásticos, o Brasil vibra com a torcida e disse que tem orgulho do desempenho dos atletas. Que resultado bonito esse, né Renata? É isso mesmo, Paola. Muito obrigada pelas suas informações aí direto do Palácio do Planalto. E em tempo de Olimpíada, literatura e esporte estão juntos na Casa Brasil. Autores consagrados falaram de suas obras e interagiram com o público no espaço do Pier Mawá. Um bate-papo que une o esporte e literatura em plenos Jogos Olímpicos. Para Rui Castro, autor de Estrela Solitária, biografia do craque Mané Garrincha, o brasileiro pegou o espírito da competição. É impressionante como você passa nas ruas do Rio, nesse momento, você vê as pessoas mais improváveis, tipo assim, porteiro de prédio, gari, motorista de táxi, até escritor, jornalista, todas as profissões discutindo badminton, discutindo remo. Estamos fazendo um curso intensivo de esporte, assim, nas categorias mais inéditas para nós. Vamos produzir doutores, de repente, em canoagem e badminton. Sérgio Rodrigues, autor de O Dribble, romance que tem como pano de fundo a história do futebol brasileiro, garante, esporte e cultura tem tudo a ver. A cultura brasileira, ela é muito informada pelo esporte, principalmente pelo futebol, obviamente, né? É um grande esporte nacional. E eu acho que os livros, de alguns anos para cá, eles começam a refletir isso. E eu acho que a cultura brasileira como um todo tem muito a ganhar com essa aproximação. A conversa entre os autores passeou pelos causos do esporte mais popular do país e prendeu a atenção de quem foi conferir. Valeu muito a pena, né? Porque a gente discutiu não apenas sobre futebol, né? A gente discutiu literatura, mas o futebol foi apenas uma isca para mostrar ao público sobre a literatura. Um lugar que permite a prática de esportes adaptados para mostrar a importância da inclusão das pessoas com deficiência. Quem for até a Casa Brasil, no Rio de Janeiro, vai poder curtir novas experiências. Acertar o gol sem ver a bola. Ou converter a cesta sentado em uma cadeira de rodas. A ideia do espaço montado na Casa Brasil é permitir que o público sinta na pele as sensações dos atletas paralímpicos. Aí eu falei, meu Deus do céu, será que eu vou acertar? Ou será que eu vou errar? No início eu achei meio difícil, na verdade bastante difícil. Aí depois eu fui se acostumando, fui se acostumando, aí depois eu peguei a prática. A pequena arena que permite a prática de esportes adaptados é para mostrar ao público a importância da inclusão das pessoas com deficiência e dar visibilidade às modalidades paralímpicas. As pessoas vão ter oportunidade de ver que com boas ações, com projetos bem feitos, é possível fazer com que as pessoas com portadoras de deficiência podem conviver com as outras pessoas num ambiente sadio. O projeto Experimentando Diferenças existe desde 2013. Já passou por mais de 30 cidades com a participação de mais de 150 mil pessoas. E aqui no Rio de Janeiro ele ainda tem um outro objetivo, reforçar a torcida pelos nossos atletas paralímpicos. As pessoas estão circulando e estão começando a ver que aquele tabu do preconceito é uma bobagem. Porque hoje, na verdade, conseguimos construir belezas, tanto faz nos Olímpicos como no Paralímpico. E eu não tenho dúvida que a torcida estará presente e nós vamos dar o resultado que é o pódio que todo mundo deseja. Galera, vem assistir os jogos, vem presenciar. Vocês vão ver coisas aí que vocês não imaginam, quão grande é, quão bonito é. Então pode vir que eu garanto. E nós ficamos por aqui. Podemos voltar a qualquer momento com outras informações ou às 11 da manhã na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.